Eu tô falando pra você, eu tenho o mapa do tesouro, eu vou desvendar esse mistério e a gente vai ficar milionário, entendeu? Meu filho, você tá achando que a gente tá nos piratas dos caribes? Ó, segue pro sul, segue pro sul, segue pro sul. Ai, ai! Vou cair, porque eu caí, é que eu escorreguei aí. E o que é isso? Oxe, um ovo, calma aí, você te ajuda. Calma aí, calma aí. Será que esse ovo aqui é da minha galinha? Calma aí. Galinha Gisele, é seu? Eu nunca... Pó, 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 pó. Eu nunca vi um ovo numa praia. Olha o tamanho desse ovo, não é da tataruga? Rapaz, mas que ovo gigantesco. Eu acho que é da minha galinha. Fala, fala, galinha. Coloca ela pra chocar, vai. Pó, 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 pó. Coloca ela aí pra chocar. Ah, não, olha só, ela não gosta. Vai ser até você, representante dela. Não, não vou fazer isso. Ai, que bonitinho o ovinho rosa. Ele é diferente. Essa bocadinha me derrubou. Eu nunca... Ó! Gente. Popó, popó, popó. Nasceu gente. Oi. Popó? Que bonitinho. Não, não, popó. Não, popó. Isso, papai. Ele ali, ó. Papai. Ó, papai. Papai nada. Esse aqui é sua mamãe, ó. E o rosto é o papai. Papai, mamãe? Não, eu não sei. Mamãe? Mamãe não, mamãe não. Não, não, não. Eu vou te afundar na areia se eu ficar falando isso. Quem são vocês? Eu sou o Gui. E ela sabe falar. O meu nome é Saulo, muito prazer, garota. Prontinho, já se dá as palavras. Manda sai. Vamos sair do homem mais inteligente. Eu nunca vi o nome disso aqui. Eu acho que meu nome é Liza. Gente. Nossa, nasceu até com o nome. Esse que era o tesouro, viu? Eu te falei que tinha tesouro aqui. Tesouro? O que que é isso? Olha. Você não sabe o que é tesouro, não? É aquilo lá que você usa pra cortar papel. Não, é tesouro. Eu não sei o que é papel. Ah, você tá procurando tesouro. Achei que era tesouro. Tesouro. O que que é isso? O Gui, se a gente anunciar ela na... Se a gente anunciar ela na Chupisco, será que alguém compra? Ai, parece tão legal essa água. Humano. Humano vindo do ovo? O que? Parece tão legal. O que foi? Mini sereia? O que foi? Isso aí não nasceu do ovo de galinha, não. Isso aí é ovo de tubarão. Tubarão? O que que é tubarão? Tubarão, meu filho. Não é tubarão, não? Golfinho. Seria peixe. Morsa. Peixe? Por que você não tem isso também? Ainda acho que a calda dela parece a calda de uma morsa. Aliás, eu tenho. Viu? Por que você não vila isso que eu virei? Ai, não. Ixi, eu entendi guardar água, eu tirei meu potô do salão, tudo. Sem potô do salão, hein? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ó, menina. Boia. O que você é? Eu não sei. Eu acabei de nascer. Como é que é que você falou? Tá meio curto, não? Curto o quê? Isso aí talvez tá apertado. Mas tá tipo... O quê? Ah, é porque minha mãe... Minha mãe costurou pra mim. Ui! A minha mãe... Que legal! Ai, ai, tá me dando choque. É porque a minha mãe, ela costurou pra mim quando eu tinha 5 anos, aí eu nunca deixei de usar, sabe? Ui! Vai, olha a sua filha. Vai acessar a sua filha, que ela tá com pot... Mas ela não é minha filha. Papai, mamãe, papai, mamãe. Que mamãe, 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 mamãe. Eu sou celeia. Tá doida. Eu sou uma celeia. Isso, eu acho que sim, isso existe. Isso é uma celeia. Olha aqui. Olha, se você continuar me chamando de papai, mamãe, eu vou chamar a policia pra você. Papai, te amo, papai. Calma aí que eu vou lá buscar a policial lá. Mamãe, te amo, mamãe. Mamãe, não. Não, pelo menos pai. Irmão, o que você acha de irmão? Então eu não tenho papai e mamãe? Não sei. Ó, quando você tava aqui dentro, você viu alguma coisa? Dentro da onde? Do ovo. Do ovo? É que meio que eu tropecei, talvez eu tenha acelerado a situação e teria quebrado o ovo, entendeu? Você tropeçou o ibis, bebê, o ovinho? Mas ela já tava com o mapa na mão, ó. É grandão aí, pra uma olhada. Deixa eu ver o que que é isso. Eu desisti de chamar a polícia porque... Porque assim... Olha, você devia explicar melhor por que você tava nesse ovo. Porque você vê que ela não vai conseguir explicar, né? Ela vai explicar, ótimo. Ah, só faz pergunta besta. Ah, não. Eu não sabia que eu nascia de ovo. Você escutou alguma gente falando, uma voz feminina? Eu escutei um canto muito bonito. Vamos lá, gente. Ok, vamos mostrar pra ela algum lugar aqui mais próximo. A mãe sereia. Ela tá falando da mãe sereia dela, meu filho. E também falou que era pra eu encontrar um castelo na água. Um castelo de diamante? Não sei, era um castelo na água. Mas por que você já deduziu o diamante? Ah, sei lá, veio o filme da barba. Vocês já viram o castelo de água? Ó, tem um castelo aqui pra frente. Tem um castelo? Não, ó, você tá indo ao contrário. Cadê meu mapa? Tá comigo. Você tá indo ao contrário do meu tesouro. Não, pera. Vamos pra cá, ó. Vem pra cá, segue a gente aqui, ó. Pra cá? Por quê? Eu não vou pra ir, não. Eu vou atrás do meu tesouro. Mas! O quê? Ó, pirata. Ah, eu posso ir pela água? Pode, pode sim. Eu acho. Aqui tem a casa dos meus avós. Vocês estão na casa dos seus avós? Ué. Eu encontrei! Eu encontrei! Cadê? Eu não tô enxergando nada aqui. Só tem ilha bonita. Eu fiquei perdido! Vem pela água. Eu tô aqui, seu bobalhão. Eu tô milionário, eu achei! O que você achou? Cadê você? Eu tô atrás de você. Eu tô vendo você. Tá vendo vocês dois, bobão? Tá vendo no chão? O quê? O X marca o local. O X! É o mesmo do mapa. Olha aí. Deixa eu ver. Te falta ó, pro segundo tá chegando. É, não tô chegando não. O X tá aqui. Nós temos problemas na indústria vital. Por quê? A casa do meu avô. Que legal isso! Mas aí eu quero pegar o tesouro, você me taca na bolha. Não vai! Já vamos. Vamos começar a escavação. Nossa! Nossa, que pá é essa? Espera aí. Eu tô pesa! Aí ó, achou! É o tesouro! O que que é isso? O que que tem aqui? Não acontece não, isso aqui não. Não encontrei nada. Você pegou um monte de coisa, sua pilantra. O que é isso? Menina, coloca isso aqui ó. O que é isso? Uma tartaruga! Essa tartaruga aí, ela é diferente. Por quê? É uma mini-serenha, seu doido! Por que você fez isso com a tartaruga? Caradinha. Ué, eu fiz! Mas eu fui pra longe! Isso aqui é o meu tataruga. Como é que eu fiz? O que que é isso? Tava no tesouro. Não tô vendo nada. Nossa! Não entendi. Não, não fiz! Meu Deus! Nossa, que eu não conhecia. Eu não conhecia, é possível. Por que você fez isso com a ilha? A gente não pode maltratar a ilha assim. Tá vendo? Malvado. Ele é malvado? Você tá... Esse! Tô de ponta cabeça! Tô de ponta cabeça! Fura no seu olho! Tô de ponta cabeça! Não tô chegando nada! Como tirar isso? Calma aí, vai pra ele não! Como tirar isso? Como tirar isso? Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Tira aqui ó, isso. Tira aí. Tô vendo. Tirou? Tô. Tira aí. Aí, pronto. Isso aqui é legal. Isso aí você pode tentar chamar sua mamãe. Ô, meninê, mas assim, você não tem família não? Botão de direito. Não, não tenho. Aí, eu fiz o menino... Eu fiz o oásis do saldo aqui. Ai, deixa eu... Deixa a aguinha. Cadê a água aqui? Tá aqui a água. Aí, pronto. Deixa eu molhar minhas pernas. Mas ele tampou de novo. Mas você é burro. Ah, para de me julgar! Eu gostei dessa criança. Ela é legal. O que que é isso? Leva para casa, amigo. Hã? Leva para casa. Ai, estou me sentindo tão triste com essa música. É porque você está sem mãe. Mas você é a minha mamãe. Não, doidão, minha filha. Não sou, não. É isso aí. Você pode pedir... E você é o papai. Você pode pedir... Ai, está queimado. O que que é isso? Ai, ai, ai. Está ardendo muito. Você virou camarão. Nossa. Me ajuda aí. Eu não consigo... Ai, ai. Dói? Ele não consegue abaixar os braços. Está ardendo. Está ardendo muito. Está bom, eu vou te ajudar. Ai, está doendo mais. Ai, está queimado. Cadê seu pai e minha mãe? O que? O que que tem seu pai e sua mãe? Cadê meu pai e minha mãe? Ué. É assim, tem que conversar com eles, né? Que botaram o ovinho. Oxe, salva-vidas. Troquei de roupa. Eu achei jogado ali. Uu, que legal. Eu gostei você, gente. Gostou? Obrigado. Nossa, você me deu uma ideia muito legal, sabia? O salva-vidas de uma sereia. Nossa. Muito obrigada, Tietchan. Você é muito inteligente. Ô, menina, você pode pensar em uma coisa? O que? Você pode pensar em uma coisa? Que ele estava procurando o tesouro. Então a gente meio que estava fazendo cosplay de pirata. Aí eu estou, tipo, com o meu papagaio aqui, ó. E aí ele buscava o tesouro. Você viu que nós é outros piratas? Mas você puxou toda essa atenção. Gastou dois minutos da minha vida para isso. Mas vocês não responderam. Cadê meu pai e minha mãe? Ninguém tem paciência comigo. Ó, vamos fazer o seguinte. Ela está no mar. A gente não trabalha com a questão de respirar debaixo d'água. Então, ó. A gente vai começar a procurar. E aí, se você não acha, você volta. E aí, conta com a gente, tá bom? E eu vou para lá sozinho? Isso. Aí, se você passar muito tempo e você não encontrar, você volta para cá. Tá bom, tá bom. Vocês vão me esperar aqui? Daqui a dez anos você pode voltar. Tá bom. Olha, eu vou deixar o meu galinho aqui com você. Eu acho que o nome dele é Galuscos. A gente vai te abandonar, não. Fica tranquila. A gente vai te esperar. Tá? Porque eu sei que tinha que... E olha, você pode ficar com o Galuscos e você com o meu violino. Tá bom. Obrigado. Enquanto você estiver longe, eu vou tocar a música triste. Tá bom. Vai, vai lá. Adeus, menina sereia. Vai que é tua. Tô com o meu anjo, seu bom. Vai encontrar a sua família, tá bom? Tá bom. Vocês vão me esperar, né? Sim, claro. Tá bom, então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.